Agora, eles moram lá ainda e tem essa coisa assim, no início foi bem difícil eles aceitarem, tá ligado? Tem até uma história famosa, eu não sei se quem sabe, a história do PPT? Do PPT? É, não, conta pra gente. É o seguinte, quando eu tava nessa fase ainda que eu era uma streamer, só no fim de semana e estudava e trabalhava, eu tava estudando publicidade, já tava trabalhando em agência, o meu pai é publicitário, o meu avô era publicitário, a minha irmã mais velha é publicitária. Caraca! Então, tipo assim, tá ligado? Eu já tava ali, ó, encaminhada. A próxima publicitária. Daí, do nada, eu achei as stream, tá ligado? Foi na época que eu tava entrando na agência e aí eu tava me sentindo muito fracassada na época porque eu não tava conseguindo emprego. Então, eu me sentia muito mal e esse tempo livre, esse tempo ocioso começou a me fazer muito mal. E aí, eu comecei a jogar o LOLzinho. E quando eu comecei, eu viciei de uma vez. E tipo assim, o único jogo que eu tinha viciado tanto era Grand Chase. E tipo assim, mano, eu deixava de sair de casa pra ficar jogando Grand Chase com a gurizada. Então, tipo assim, eu fiquei muito viciada no GCzinho, velho. Demais. Então, depois do GC, eu fiquei até meio traumatizada. Eu fiquei viciada em alguns jogos, mas tipo, pô, God of War, que você vai lá, zero, acabou. Não tem mais como você ficar ali tão suave. No LOL, eu tinha esse medo de viciar e me atrapalhar na faculdade, porque eu era muito dedicada. Só que aí já era, fi. Era os últimos semestres também, você já chutou o balde, velho. Eu já tinha chutado o balde. Falei, ah, vou jogar esse negócio aqui, tô nem aí. E aí, fui atrás das lives, por isso que foi meio do nada, assim. Não conhecia ninguém, só liguei minha live lá no meu canto. E eu nem, as minhas primeiras lives, eu não comentei nem com os meus melhores amigos, com a minha mãe, com ninguém. Eu só tava lá fazendo na minha, tá ligado? Quando eu comecei a ter as primeiras conquistas, que eu ia compartilhando, mas eram conquistas muito pequenas, assim. Então, o meu pai ficava, ah, que legal. É isso. Quando eu liguei pra eles, falando, ô, eu tô achando que eu vou largar de tudo pra ficar só nisso aqui. Eu vou ter o apoio de vocês. E aí, minha mãe ficava, tá, filha, mãe, o que que você quer? Ela falava, não, eu quero... Você chegou a formar ou não? Chegou a formar, terminei a faculdade. Tava bem no finalzinho isso mesmo, era o último ano, praticamente. Aí, eu falei, então, mãe, eu vou ficar, tipo, umas sete horas por dia, uma jornada de trabalho normal, só que eu vou estar jogando LOL. Não, você tá me falando que você quer ficar sete horas por dia jogando LOL? Quer falar que você tá trabalhando, minha filha? Pelo amor de Deus! Você tá encaminhada, vai! É porque é a profissão do futuro, né? É uma profissão que as pessoas das nossas gerações anteriores não estão acostumadas com essa ideia, né? E, tipo assim, é difícil de explicar, muito difícil, porque é muito amor misturado, sabe? Então, eu ficava querendo explicar muito no coração, quando eu precisava de algo mais racional. E eu não tinha, porque eu não tinha número. Falar, mãe, já tô encaminhada, olha isso aqui. Mano, eu tinha 20 viewers e queria largar tudo. Só que eu sabia que eu tinha potencial naquele rolê. Eu tava tendo uma visão de mercado legal, porque os streamers era a época, assim, aquele primeiro pico de ascensão, um primeiro pico, assim, que, tipo assim, a galera ia começar a se formar. E tava chegando aquele momento, eu queria estar lá. Então, eu tinha, eu tava vendo muita coisa racional, só que eu não sabia explicar. Você tinha visão. Exato. Aí, um dia eu tava no trabalho, assim, e aí eu recebi um e-mail do time que eu tava tentando entrar pra ter um primeiro contrato, pra daí falar, não, mãe, eu tenho um contrato, mano, sério, agora é sério. E aí, eu consegui. Na hora que eu consegui, eu comecei a me tremer toda, querendo chorar, porque eu não conseguia ficar feliz, porque eu falava, cara, eu consegui, mas eu não sei se meus pais vão me apoiar. E, tipo assim, eu não ia conseguir sem o apoio dos meus pais, sabe? Tipo assim, não ia me sentir bem, metendo um louco, falando, não tô nem aí, vou sair. Porque eles investiram em mim a vida toda, eles investiram muito em mim. Eu não queria fazer essa desfeita, tá ligado? Aí, eu liguei chorando pro meu professor, na época, o Mauro. E aí, eu cheguei e falei, eu consegui, mas o meu pai não vou deixar. Eu não sei o que eu faço, desesperado. Aí, ele virou e falou, ele falou. Bianca, você não monta vários PPTs de mercado na faculdade? Aí, eu falei, pronto, ele... Por que você não explica esse mercado e toda essa visão que você tá tendo pros seus pais? Você fez um PPT pros seus pais, um PowerPoint. Voltei pra agência, ignorei os jobs que eu tinha pra fazer, comecei a montar meu PPT, tá ligado? Desculpa aí, inclusive, aí, meus chefes da agência, perdão aí por ter atrasado uns jobs nessa época, mas foi por um bem maior, tá ligado? Aí, comecei a montar. E aí, eu mandei e falei, mãe, pai, tem um negócio no e-mail de vocês, ainda tudo à distância, né? É muito difícil conversar à distância. E fiquei assim, era uma parada que me tirava o sono mesmo, assim. Tipo, porque quando você acha uma parada que te faz sentir amor verdadeiro em algo que você faz, tá ligado? É muito diferente, é uma parada muito única. E eu fiquei obcecada por fazer live, eu só queria fazer isso, eu só queria crescer nisso. E tipo assim, todo o meu esforço ia naturalmente praquilo, sem cansar, sem nada, tá ligado? Era só amor. E aí, eu, pô, não dormia, depois que eu mandei esse PPT, não dormi no dia... Aí, no dia seguinte, a minha mãe me ligou e ela falou, não, filha, tô contigo, pode ir. É isso, eu te apoio. Aí, quando eles entenderam, eles deixaram. E até hoje, eles ficam muito orgulhosos desse rolê todo, né? Esse rolê me fez parar no 01, essa história. E é engraçado que na época eu vivia aqui e eu falava, mano, essa parada aqui que eu tô vendo, ela é tão absurda que eu acho que eu vou contar muito essa história ainda da minha vida, tá ligado? Você contou lá no Leifert, no 01, no 01, no Thiago Leifert, foi muito mais. Caraca, hein? Num PowerPoint, você conseguiu falar o que você queria. Que muito louco. Eu, você contando aqui, eu com sorrisão, porque foi muito parecido. Eu tive que largar minha faculdade, parar, eu falei, pai, vou largar. Vou apostar nisso, mãe, vou ficar seis meses nisso. Aí, desses seis meses, deu certo. Mas aí, e se, né? E se não tivesse? E se isso... Mas eu acho que quando a gente quer, a gente busca com amor, assim, a gente não pensa no e se. Porque o e se faz a gente... Ah, e se não der certo? E se nesses seis meses ferrar tudo? E se... Eu não pensei em nenhum e se. Eu me joguei, você se jogou e esse e se não existe. Eu me joguei... A minha psicóloga, na época, ela falava, olha, você está obcecada. Até a psicóloga mandou essa e fala, acabou, ferrou, então. Então, era uma parada muito... Fluía. Só fluiu, assim. E que bom que fluiu, porque valeu a pena, né? Onde estamos agora, né? Eu fico louco. 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 Obrigado.